E vai Marcelo, e vai Marcelo, olé! Olé! E vai Marcelo, e vai Marcelo, olé! Olé! E vai Marcelo, e vai Marcelo, olé! Marcelo, olé! Marcelo, olé! Muito obrigado, muito obrigado. Ó Presidente, está a jogar em casa, não é? Eu também. Posso dizer que eu sou só Presidente, pronto? Ora sei. Muito prazer, muito prazer. Obrigado, obrigado. E eu queria dar uma das boas juntas, de dizer que é muito importante para todos os jovens, porque isto faz com que eles percebam o quão importante o movimento é, e o quão importante é a capacidade de todos os sábados. Foi o primeiro movimento dos roteiros em Portugal. Exatamente. Não sei se sabe, o meu pai foi. Muito prazer, fantástico. Marcelo, olé! Marcelo, olé! 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 Muito, muito satisfeito. De facto, como eu tive a ocasião de dizer, o meu pai foi desta instituição, logo no início, nos anos 30. Eu nunca fui escuteiro, mas compreendi sempre o espírito escuteiro e, sobretudo, percebi, percebo e agradeço o papel dos escuteiros em geral e, em particular, desta instituição, AEP, que aqui se reúne nacionalmente, é uma plataforma de diálogo, de diálogo entre áreas diferentes do país, entre sensibilidades diversas, de gente que não é crente, é crente, tem visões diferentes, sobretudo, nomeadamente, sobre a vida, e que, muito cedo, aposta, de facto, aquilo que é fundamental, que é a preparação para o futuro. E a preparação para o futuro não é só a pensar em Portugal, é pensar no papel que eles vão ter no mundo. E, nisso, é um grande encontro estes, com muitas delegações internacionais, é um grande sucesso e eu solicito vivamente aqueles que o puxeram de pé, quer porque têm responsabilidade a nível nacional, quer porque o homem que está o gabino, está ali, quer porque têm de desfiar esta realidade, porque não deve ser fácil para milhares, de jovens e de crianças. Na verdade, é bastante fácil. Os jovens são impecáveis, na verdade. Segundo, se nós lhes dermos as ferramentas necessárias, eles são impecáveis. Aliás, eu acho que nós devíamos adessar muito mais na nossa juventude, porque eles têm tudo aquilo que necessitam para fazer do nosso Portugal, em países ainda mais... Ainda melhor. É assim o pensamento da Associação de Escuteiros de Portugal e o país deve muito a esta associação, que trouxe cá por duas vezes o fundador do escutismo, Baden Paul. Também acho que você és minha prima. Mãe! 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 Mãe!